Seres de Divina Luz, somos a unicidade, na frequência maior do amor, somos o núcleo divino da luz, centelhas vivas da criação, os criadores do Criador. Emano a todos vocês, a energia suprema da grandiosa conquista, da paz e da harmonia. Seres de Divina Luz, contínua e avançada a trilha que todos vocês percorrem, para o seu próprio encontro, com a sua parte e forma divina. Penetra no cosmos, na Terra, e em seu interior, o amor que transforma, esta Divina Luz, esta Divina Energia Suprema que a tudo transpõe, e a tudo transforma. É pelo amor, e somente pela totalidade deste amor de Deus, Pai, Mãe, que tudo é movido pelo Universo, para a elevação, para a iluminação, para a divina alegria e satisfação. Somente por amor se constrói e se construirá o Paraíso, a Divina Terra, e a exuberante vida, pautada na abundância sem limites, sem faltas e sem nenhum sofrer. Seres de Divina Luz, vocês são mestres, são o operar de Deus nesta Terra, são os que iluminam e que renascem em poder, a cada ato de verdadeiro e total amor. Esta é a chave para mover, e mudar todo o Universo, ou seu Universo, a sua Casa Santa e Sagrada, que quer congregar todo o bem, com cada um de vocês. Vocês Seres de Divina Luz, são banhados a cada instante por intensas ondas de luz e energias benevolentes e estas energias estarão agregadas totalmente em seu Ser, quando as portas de Deus, em seu interior forem abertas, para penetrar esta Luz, que transforma, transmuta, e traz, a operação do nascer do Mestre, a se concluir no novo Ser Divino. Mover o Universo, é mover o seu coração, e ser Deus em totalidade e operando a Luz por todos os seus átomos divinos. Sementes de Deus, ativação e acesso coletivo do Amor, Divino Criador, reconheço neste agora a força deste Amor, me posiciono, e entrego-me a Ti, para ser a expansão divina deste Amor, eu estou aqui, me posiciono a ser o poder, que neste Amor me torno, eu estou aqui, me posiciono a nascer Mestre de Deus, neste agora e operar milagres, maravilhas, mover o Universo para atuar somente, o bem maior para mim, para você, para a humanidade, para toda a Terra, eu estou aqui, para mover o Universo, em comandos de bem a tudo e a todos, eu estou aqui, para ser este Amor, que você Divino Criador é em mim, eu estou aqui, seres de Divina Luz, operem mover do Universo com suas maiores, e melhores intenções, para construírem uma melhor versão para sua vida. Movam o Universo no Amor incondicional. E no Amor respirem e sejam o manancial de poder do Criador Supremo. No Amor, a vitória, é nossa. Eu sou, Senhor da Luz.